Música Reunidos se encontravam Os discípulos do Senhor Com fervor eles esperavam De Deus, ó Consolador Eis que um som muito independente Ecoarão e o selar dos céus Qual um vento emente Era Espírito de Deus Línguas como de fogo virão Em si mesmo ou então ousar Sobre eles se repartirão Fazendo-os a Deus louvar Em linguagens diferentes Começaram a manifestar As grandezas excelentes Que Deus mais lhes fez provar A promessa é feita a tantos Quantos Deus nosso Pai chama Com fervor todos os seus santos Devem os seus dons buscar Seus homens aos seus filhos Boas coisas sabem ofertar Muito mais, ó Pai bendito Aos que perdem podem dar Viva vida ao máximo Escreva-se Reunidos se encontravam Reunidos se encontravam Isso é o futeiro Como está? O que é isso?